E foi indiciado o homem suspeito de esfaquear três pessoas em uma boate. Uma das vítimas acabou morrendo. O crime foi em Pará de Minas, na região centro-oeste. O suspeito de esfaquear dois homens e uma mulher foi preso no dia 19 deste mês, um dia depois do crime, nesta boate em Pará de Minas. Ele se apresentou, deu versão de esfaquear, tentou justificar o que aconteceu, mas havia contra ele um outro mandato de prisão em razão de uma coordenação referente a uma violência doméstica. Assim que o autor terminou o depoimento dele, foi dado cumprimento a esse mandato de prisão que havia sido expedido. Segundo a polícia civil, o suspeito de 33 anos chegou à boate e começou a importunar uma mulher de 43 anos que não gostou das investidas e reclamou. O suspeito então começou a agredi-la usando uma faca. Dois homens de 34 anos que estavam no local tentaram impedir as agressões, mas também foram esfaqueados. A confusão terminou do lado de fora da boate com um dos homens mortos depois de levar uma facada no peito.